Olá e sejam muito bem-vindos, sou o A aqui e galera eu quero mostrar pra vocês o que aconteceu aqui com o meu Victoria 3 e com a nossa série do Brasil, tá? Infelizmente o jogo ele foi atualizado, eu confesso que eu até perdi essa última atualização, ainda não olhei o que ela modificou exatamente A gente sabe que Victoria 3 tem sido atualizado constantemente por conta de balanceamento, novas mecânicas que a comunidade tem pedido, né? O fato é pessoal, eu não estou conseguindo carregar meus jogos, olha só, se eu tentar carregar meu jogo aqui, ó Vamos tentar carregar, certo? E infelizmente, no geral, o computador ele não está conseguindo carregar os meus jogos, portanto, eu não vou conseguir dar continuidade à série de Victoria 3 com o Brasil Lado bom, a gente vai poder trazer alguma coisa no lugar, né? Isso sempre é bom, sempre novidades, sempre são interessantes Então eu vou deixar que vocês deixem nos comentários o que vocês gostariam de ver Cruzeiro The Kings, Victoria, mais uma série, começando contra a nação, talvez Europa Europa, dá uma revisitada, Hearts of Iron, o que vocês querem ver? Deixa aqui nos comentários que vai ser um prazer trazer alguma coisa do gosto aí de vocês, tá bom? Um abraço do Aka e até a próxima série, tchau, tchau Tchau, 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 tchau!